Meu editor me odeia. Esse vídeo tá sendo gravado numa segunda-feira, vocês tão vendo todo esse vídeo de uma quarta-feira e o vídeo que vocês vão ver foi gravado numa quarta, numa quinta e numa sexta passada. Ai, fiquei assim, ó. E aí, meus chucos? Luca, mas por que você tá gravando esse vídeo? Por que você já não começou embalado na quarta-feira? Porque aconteceu um detalhe que eu preciso resolver. Quando eu tava passando os vídeos pro editor, eu percebi que os vídeos ficaram muito sem conexão, tudo meio perdido, um pro lado pro outro. Então eu vim aqui agora direcionar vocês. Então fiquem agora com o Luca da quarta-feira e até daqui a pouco, gente. Mano, tem uma rapaziada aqui na minha casa limpando os bagulhos. Porra, que susto, mano. Que susto, ô, ô, voltei com o meu almoço. Puxa que pariu, mano. Já tinha tentação de saltar. Ó, os caras tão lá agora arrumando os bagulhos, tipo, da cozinha, assim, limpando a cozinha. Porque o japonês meteu o louco um dia, mano. O cara foi cozinhar, o cara abriu um rodízio aqui dentro de casa. Mas enfim, rapaziadinha, quarta-feira, primeiro dia desse vídeo. E, ó, vim fazer o review do meu almoço já no começo, hein. E pra quem tá perguntando o que eu vim fazer aqui no vídeo, eu achei que já tava meio na cara. Por isso que eu nem falei, tá ligado? Eu tô vindo estudar aqui por um mês. Eu vou ficar aqui um mês estudando e eu tô documentando tudo aqui pra vocês verem. Entendeu? Eu acho que não... Eu falei que era dinâmica, sem ideia. Mas se liga no meu almoço, ó. Aqui é saladinha, cenourinha. Ui, que delícia. E depois da saladinha, olha isso. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Nossa. Delícia, delícia. E eu queria mostrar mais um bagulho pra vocês muito foda que eu comprei. E aí depois já começa o dia a dia. Olha que foda o que eu comprei. Muito da hora, né. Olha, tipo, o baralho como é que é. Aqui tá separado pro truco já. Mas tipo, olha o Joker. Meu amigo tentou me comprar esse Joker aqui por um dólar. Eu gastei dez pra comprar isso. Dez dólares. Dinheiro pra caralho. Mas enfim, eu comprei e ele falou, mano, eu comprei esse Joker aí por um dólar. Eu falei, não. Não compro. Eu não vou deixar. Enfim, tá tudo aqui comigo e eu já deixei separadinho pro truco. Então quem quiser é só me chamar no Zab. E é isso, rapazadinha. Provavelmente eu vou chegar atrasado na aula de novo. Mas fazer o que até o teacher já acostumou. Já tem até apelido lá. The late man. Mano, olha como eu sou animal. Primeiro, a gente tava no McDonald's, mano. Ficou esperando, 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 esperando. A gente ficou esperando há muito tempo. E não chegava. O que você pediu lá no McDonald's? Conta a sua hora do McDonald's. Fui lá, pedi um smoothie de morango com banana. E demorou, tipo, 20 minutos. Aí quando a mulher foi... E a gente viu ele indo embora. É. A gente viu alguém pegando ele e metendo o pé. E depois eu falei pra moço e tal, que eu tava esperando. Aí ela falou, ah, então eu vou fazer aqui pra você. Porque ela tava procurando lá e não achava. Aí ela falou que não tinha mais. Só que ela me ofereceu o milkshake da noninho. O milkshake da noninho horrível. Não é ruim. Não, é muito ruim. E aí, olha o burro, mano. A gente tava no Starbucks agora, beleza. Fomos no Starbucks pedir. Aí, mano, eu sem querer pedir dois moca pra poutine. Eu tive que dar um de graça pra ele. Muito animal. Muito animal. Osso, muito burro. E ainda os caras escrevem o nosso nome errado. Por querer. Tipo, ai, isso aí é feito pra você postar que ele escreveu errado. Eu sei. Mas é muito errado. É tipo, olha isso. Eles escreveram o meu look com K. Eu não tinha o meu nome. Meu nome, meu nome, meu nome. Meu nome. Miguel. Eu já falei, o que era ou não? Miguel. O cara com ela é o Miguel do dele, mano. Eu tô tendo o Kahoot aqui na sala. E é tipo a capital agora. E tipo assim, o francês aqui do meu lado, ele é o melhor cara de capital. Não, 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 não. Tchau, no YouTube. Oi, no YouTube? É, eu quero fazer. Você manda um salve aí. Manda um salve. Queria mandar um salve pra a torcida aí do Corinthians. Eu também gostaria de mandar um beijo aí pra minha namorada. Isabela, eu te amo. Singapura. Tá me tirando que é isso daí. Tá me tirando que a capital... Tá me tirando. Você tá me tirando. Você tá me tirando. Olha o Zingapura. Como você sabe? Aqui, ó. Esse aqui é o casal da sala. Ô, Anitta, eu falei que aí é o casal da sala. Tudo isso que vocês viram, na verdade, não foi feito só na quarta-feira. Foi uma quarta e uma quinta-feira. Eu fiz uma matemática muito louca pra vocês conseguirem nem perceber esse detalhe. Porque o vídeo que eu fiz aqui, gravando meu almoço e dentro do metrô, foi feito em uma quarta-feira. E o vídeo que eu fiz lá no Starbucks, na escola, foi feito numa quinta. Qual o cara é um gênio, velho? Na verdade, eu só esqueci de gravar na quarta-feira. Aí eu falei, ah, na quinta eu começo na escola. Não tira o fato que eu fui genial, né? Não tira o fato que eu fui muito esperto. Mas quinta, eu ainda fui em uma festa que foi uma bosta. Mas o novo azeiro, essa festa aí, que tava muito ruim, tá ligado? E dessa festinha aí, eu fui pra um parque. Eu não gravei nada lá, mas a minha amiga gravou. E agora vocês vão ficar com a parte que minha amiga gravou lá no parque, aleatório mesmo. Oi, Alex. Oi, Anitta. É o seu phone tiktoker. Eu? Sem água? Não. Nem um pouco de água. Obrigada. Ó, é o vlog no seu ar tiktok. Sério? Oi. O que é o tiktoker? O que é mesmo? O Luca, o Luca, a Tati. Cadê ele? Ah, o Tati jogou. Oi. Eu sei, você só tem o Kitorão. O tiktoker tá jogando bola. O que? Oi. Tem muito bicho aqui, eu tô sentada no molhado, eu acho. Mas sério? Ah, eu não quero ir não. Oi. Tchau. Aí, beleza. Parque, uhul, diversão. Mas a gente tinha a questão que eu tinha que ir embora do parque. Mas eu me perdi. Só que quando eu tava perdido, eu não filmei porque eu tava tenso, né? Não tinha como eu ficar filmando, a alegria. Eu tinha que ir mexendo no celular, então eu não filmei essa parte. Mas quando eu me encontrei, eu me deparei com um detalhe. Um detalhe não muito bacana. Mano, agora são tipo meia-noite e vinte. Eu tô na puta que pariu. Tipo, eu tô muito longe. Tô longe já de casa, tipo, vazio, deserto. Eu posso ser, tipo, sequestrado. Olha o beco que tem aqui atrás. Olha isso. Olha, gente. Puta que pariu. E aí, mano, tô aqui. Tipo, eu vou tentar filmar o mapa pra vocês, pra vocês entenderem. Eu tô aqui e eu moro, tipo, aqui. Olha a distância do lugar que eu tô. Eu tô aqui. Eu moro ali. Tipo, não é muito, mano. Pô, é uma meia hora isso aqui, no mínimo. E aí, mano, beleza. Eu tô, tipo, aqui esperando o carrinho passar. Eu tenho que ficar aqui. Tipo, eu vi um passando agora e eu saindo. E, mano, não sei que horas que vai passar, velho. Ai, onde eu tô? Alguém me ajuda. Juro que se eu for sequestrado, mano, tem tipo uns caras fumando... Eu preciso terminar o que eles tão fumando. E eu tô aqui, mano. Agora é só esperar. Ah, mano, juro. Eu tenho que tá vivo amanhã, mano. Tem muita decepção ainda pra sofrer. Vou morrer aqui e não vou. Olha lá. Olha lá. Depois meia hora, porra. Olha, não, eu tô aqui. Mais 20 minutos que eu gravei o último vídeo. Olha lá. Ai, gente do céu. É tão linda, nem pra acreditar. Olha, olha. Pressione, ó. O caminhão do Papai Noel. Olha, gente do céu. Olha como é bonito o transporte público daqui, mano. Olha o cara saindo aqui e fudeu, ó. Ixi. Ai, moça, não para aqui, não? Ô, namorado, se ele não parar aqui, eu corro atrás dele. Abre o botão. Ó, aí bate pressa aqui. Ó, aí, ó. Bora pra casa. Olha que bonitinho, mano. Pô, uma resenha aqui. Cara, saiu. Ixi, o motorista saiu do carro. Caralho, o motorista saiu do carro. Nossa, peraí, não. Deixa eu lá passar. Mano, o motorista saiu da porra do carro. Ô, mano. E aí? Ó, que legal, mano. As cadeiras escaleirantes aqui? Poxa, mano. Poxa, mano. Eu tô sozinho. Caralho. Peraí, peraí, mano. Não tem ninguém aqui. Ué. Cadê a porra do motorista? Cadê? Cadê a porra do motorista? O cara foi embora. Eu não tô nem zoando. Tá precisando de alguma coisa. Ah, não, tá. Essa porra não pode fechar, mano. Olha. Cadê? Cadê esse filho da puta? Mano, eu juro, ele saiu. Será que pegou na câmera? Olha. Eu tô numa rua deserta. E o motorista saiu da porra do ônibus. Pô, mano. Não é possível. Não é possível que essa porra pare de funcionar, velho. Ô, Zé. Irmão, fodeu. Pô, na moral, se eu, tipo, entrar mais alguém aqui, eu vou embora. Foda-se. Pô, peraí, mano. Eu volto quando tiver alguma atualização, porque eu vou ficar que nem um idiota aqui andando, velho. Já volto, rapaziada. Espero que eu volte vivo pra casa. Rapaziada, tô no trem. Tô no trem, não. Tem metrô, caralho, olha. Tipo, o cara chegou ali na portinha. Tipo, ele entrou ali, oi, tudo bem? Pá, vai andar aqui. Peraí assim, vamos, vamos andar. Tamo parado. Pô, tá tudo escuro, mano. Pô, tá que pariu. Enfim, rapaziada, cheguei. Quer dizer, o dia que isso aqui for minha casa, fodeu, né? Mas tô chegando, já tô na rua que vocês tão habituados a ver, porque agora tá meio que tudo preto. Mas, enfim, amanhã tem mais, espera que amanhã foda. Ah, você paga, amanhã foda no museu? Enfim, se eu não for, vocês não vão ver porra nenhuma. Quando eu for, vocês vêm, tá? Mas talvez eu vá amanhã. Eu juro, mano. O cara simplesmente meteu o pé, velho. Foi embora. Mas, beleza, cheguei em casa, tá suado. Só que o burro aqui não filmou nada na sexta-feira. Desculpa, Antônio. Eu só fui começar a filmar lá pelas seis da tarde, por aí, tá ligado? Seis da tarde ou seis da noite? Não sei, se é isso que se decida aí. Então agora fiquem com o Luca da sexta-feira da tarde barra noite. Por ali, tá ligado? Irmão. Olha o Dragon City ali, velho. Olha que foda. Salve, rapaziada. Depois do Homem-Aranha ali do outro lado da rua, a gente tá numa espécie... Calma aí, eu já falo. A gente tá numa espécie de uma liberdade, tipo uma loja... Uma loja não, tipo um lugar cheio de gente da Ásia, tá ligado? E agora a gente fez numa... Não dá pra mostrar, mas uma gift aqui pra presente pra familiar. Bagulho de turista, tá ligado? Coisa de jota. Olha, Dragon, a gente entrou na loja aqui. Aí eu vou, tipo, mano, ver se eu vou levar alguma coisa, mas ó... Vários bichinhos, de pelúcia pra ficar com rinite. Vou até dar uma cheirada. Nossa, que cheiro ruim. Puta que pariu. Você vai levar o quê? Você pode levar o quê? Você pode levar o quê? Pode. Vê aí. Pô, veio de lado. E eu vi você não, pô. Você foi levar? Não sei, hein. É um cabeçudo, né? Não, foi legal, pô. Foi legal? Foi da hora. O pai é cabeçudinho. Ó, se liga. Amor, eu sou Miguel. Miguel, pô. Tem o L aqui, só que tá pagado. Miguel. Aí o Kaique, suave. O Lucas, suave. Olha o nome do Felipe. Olha o Fred aqui, ó. Olha o nome do Fred, pô. Você tem um bonitinho a batatinha daqui, mano. Ó. É bonitinho aqui. Tá comando certo? Pegou o velho aí. O que que eu tenho que tratar? Tá comando certo? Mais um unboxing do bagulhinho aqui. É. Excuse me. Uou. Valeu? Será, mano? Tá tocando música triste no banheiro. Que porra é essa? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Foi mal. Foi no maior atenção, mano. Rapaziada, vazamos no restaurante agora. Agora vamos pra casa, né? Dá uma voltinha com o carrinho. Don't touch the car. Ah, eu vou deixar meu carro ali pra trás. A gente vai a pé mesmo que a gente gosta de fingir que a classe média, né? Mas a gente é rico no óbito. Eu juro que essa é a última vez que eu apareço aqui, tá? Relaxa. Vocês não vão ver mais meu rosto agora. Quer dizer, vão ver uma hora ou outra que vocês estão no meu vídeo, né? Porra, não complica também. Agora vai aparecer o Luca de outro dia, porra. Com uma confusão, tá? Eu sei que ficou uma confusão. Mas ele vai estar finalizando o vídeo pra vocês. Acho que eu queria ver esse vídeo num sábado. Sendo que era pra eu ter mandado o vídeo pro editor no sábado. Desculpa, tá, editor? Desculpa. Desculpa. Vai, ó. Tchau. Tchau também. Fica com outro Luca aí. Tchau, vai. Vocês devem estar pensando, porra, Luca, já vai finalizar o vídeo? Tá mó cedo ainda no vídeo? Não. Na verdade, ali era tipo 8 horas da noite já. Só pra dar uma contextualizada. Depois que a gente entrou, eu fui na praia. Mas assim, a praia eu não consegui filmar nada porque foi uma loucura. E foi uma doideira. Então assim, depois ali eu fui pra praia. Mas na praia eu fui pra casa e da casa... Olha eu aqui, gente. Mas eu passei aqui só pra dar essa contextualizada. Porque aí acabou o vídeo com uma E8. Aí parece que realmente a E8 é minha. Mas enfim, acabei de tomar um banho. Mas vim passar só pra dar tchau mesmo. Só pra... Fui embora, gente. Tchau. Tchau já deu, né? Já tchau. Ó, beijo. Mas enfim, meu cabelo tá horrível. Eu acabei de acordar. Mas espero que vocês tenham gostado, hein? Porque assim... Eu me esforcei, tá? Eu mostrei até a escola dessa vez. Nesse vídeo eu mostrei a escola e como eu melhorei. Mas enfim, meus chucos. A gente se vê, viu? Beijão.